Oi, 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 gente! Tudo certinho por aí deste lado? Janeiro acabando e com isto as férias também, as férias principalmente escolares, né? As férias de trabalho não é todo mundo que consegue, mas as férias escolares principalmente. E com este final das férias, eu sei que muita gente aí já começa a pensar no material escolar, quem não vai comprar tudo assim totalmente novo já começa a pensar em customizar, em dar uma arrumadinha, em dar um up, e por aqui não foi diferente. Eu, como já me formei e este começo de ano eu não vou começar nenhum outro curso, o meu caderno que será customizado será meu caderno de trabalho, meu caderno de medidas, daqui do ateliê, as medidas das minhas clientes, que estava bem zoadinha, era uma capa bem simplesinha, e eu transformei nesta capa, aproveitando que tem filme aí para estrear, da Mulher Maravilha. Gostei bastante, ideia inicial do layout eu peguei no Pinterest, depois eu dei minha mudancinha ali, vocês vão ver no passo a passo, e eu tenho certeza de que vocês que vão principalmente para a escola, meninada aí que está no colegial, meninada que está no ensino médio, ensino médio que fala ainda? Ensino médio é ensino fundamental? Acho que é, né? O pessoal que está aí, ainda está no colégio ou em faculdade, também vai se animar, vamos fazer customização, vamos transformar o caderno, ou então comprar um caderno simplesinho e depois dar um up, dar uma carinha bem bonita para eles. Mulher Maravilha é um tema super em alta, porque tem filme vindo por aí, e eu tenho certeza de que todo mundo vai gostar, afinal, todas, somos todas mulheres maravilhas. Então vem com a gente, curtiu o passo a passo, é muito fácil, muito rápido, muito simples, como tudo que eu procuro trazer aqui para vocês. Vem com a gente, confere e faz aí. Bom, então o nosso material vai ser papel cartão de cada uma dessas cores, branco, amarelo, vermelho e azul, uma régua, no meu caso estou usando o meu esquadro de modelagem, um lápis, uma fita métrica ou régua, uma sulfite, tesoura ou estilete e a cola branca. E, é claro, o nosso caderno. Ok? Esse aqui já é um caderno usado, que é o meu caderno de trabalho, e como eu vou continuar usando esse ano, será ele mesmo. Então, o caderno, para a gente saber exatamente o tamanho da capa, você mede a partir daqui do final da espiral, ó, o meu tem 19 de largura, por 27,5 de comprimento. Então, aqui já começam as partes que eu adiantei. No papel cartão azul, eu cortei dois nessa medida, porque a contracapa dele, o fundo do caderno, eu também vou forrar, porém não vou fazer nenhuma arte nele, eu só vou deixar o fundo todo azul. Aí depois, com o papel cartão vermelho, eu recortei a metade desse tamanho aqui, 19 por 14. Então, essa é a parte azul e essa é a parte vermelha. Para cortar essa parte amarela, que eu já tenho pronta aqui, será um pouquinho diferente, a gente não vai só fazer medida e recorte, não. Como que a gente vai fazer? Você vai pegar um papel sulfite, e aí aquele primeiro retângulo que você já cortou, que é o da capa, você vai marcar toda a lateral dela, que é o tamanho exato da sua capa, que assim não precisa ficar medindo. Agora você vem aqui e tira todo esse excesso. Pronto, então a largura dele já está certa. É a mesma largura da capa, é a mesma largura dessas outras partes que a gente já cortou. Aí agora sim eu vou vir aqui e vou dobrar no meio, não vou cortar nada, vou dobrar no meio. Agora sim a gente vai marcar dois dedinhos, ou então mais ou menos de 3 a 4 centímetros. Eu vou marcar 4 centímetros. Marquei 4 centímetros aqui, e marquei 8 centímetros aqui. 4 centímetros está na parte de fora, tá? Na parte que abre. E 8 centímetros está na parte do centro. Ó, 8 centímetros e 4 centímetros. E aí agora a gente faz a mão livre, essa curva. Tá? Então aqui no centro, aqui é a dobra do papel. No centro é a parte mais alta, e na ponta do papel é a parte menor. Agora sim a gente corta. Aqui você vai desenhar também a metade de uma estrela. Você vem aqui na sua imagem, se não for essa você pode procurar qualquer outra imagem de uma estrela, e você põe em cima, ó. Você consegue copiar facinho. Agora, se o seu ficou torto que nem o meu, uma das partes ficou meio tortas que nem a minha, essa aqui, você dobra e recorta pelo lado que ficou mais bonitinho. E aí, isso aqui sim, a gente vai colocar em cima do papel cartão amarelo. Né? Ó, eu já tinha recortado aquele que eu mostrei pra vocês. Então a gente vai pegar o cartão amarelo, vamos virar do avesso, aí a gente contorna. E aí sim, isso aqui a gente vai recortar. Ok? Eu não vou recortar esse, porque eu já tinha deixado prontinho, que nem eu falei pra vocês. Aí ele fica assim. Pra cortar essa estrela, é melhor optar pelo estilete, tá? As estrelinhas eu cortei no papel cartão branco. E pra pegar o molde, eu fiz exatamente do jeito que eu mostrei na parte amarela, né? Aqui está a nossa capa, vamos colar primeiro. Agora é só sair colando tudo, né? Tomando bastante cuidado pra lambuzar principalmente bastante as pontas, tá? Os contornos. A parte vermelha a gente coloca em cima. A amarela eu vou colar beirando todinha dentro da parte vermelha, tá? Não é meio a meio. É toda dentro da parte vermelha. Agora vamos colar. Já ganhou uma boa forma. Aliás, esse aqui já é o desenho que está na ideia do... que a gente tirou da internet, do Pinterest. As estrelinhas foi por minha conta. E agora a gente vai espalhar elas aqui. Vamos ver. De repente, 10 ficam até muito, né? Eu vou manter 8 estrelas grandes ou então você faz elas um pouquinho menor do que eu cortei e aí sim você encaixa as 10. Bom, agora a gente vai fixar só a contracapa. Aqui, ó. A frente já está certinha. Olha que lindo o nosso caderno. Agora a gente vem, encosta aqui, faz a mesma coisa que fez lá na frente. Cola, aperta, passa a toalha para ficar bem apertadinho. Aí eu, para não desperdiçar essas estrelinhas, eu vou colocar uma em cada ponta aqui. Aliás, se você quiser colocar, fizer o avesso do seu caderno inteiro de estrela, também fica bem bonito. Isso aí vai da criatividade de cada um. Caderno da Mulher Maravilha! E aí, pessoal? O que vocês acharam? Eu gostei bastante, gostei mesmo. Já vai ser o caderno, que nem eu falei, no passo a passo. É o caderno das minhas meninas maravilhas, das minhas mulheres maravilhas aqui do ateliê. Espero que tenham gostado, espero que façam. E é isso. Fiquem com a gente, até o próximo. Gostando, já sabe como é que funciona, né? Dá o joinha básico aqui embaixo, naquele polegarzinho que fica aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam, compartilha com seus amigos, faz, me mostra no Instagram como que ficou o caderno de vocês, arroba carolninamartins. É muito simples. As demais redes sociais são essas daqui, vocês já estão acostumados. E é isso. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e vem com a gente curtir todas as próximas novidades que tem por aí. Beijos! Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.